Fotografia, Matheus Bazzi, epa avançado português apontou o golo da vitória na 29ª jornada do campeonato italiano, a semelhança do que tinha acontecido na ronda anterior. André Silva voltou a vestir a pele de herói no Milan. Depois de ter apontado o golo da vitória em casa do Genova, o internacional português assinou o lance decisivos frente ao que Evo equivaleu de novo 3 pontos para a formação de Gattuso. André Silva entrou em campo ao minuto 60 para o lugar de Borini, e fez o 3-2 final aos 82. O jogo foi muito difícil para o Milan que até entrou bem com um golo de Calha no gol aos 10. O que Evo todavia, deu a volta ainda no primeiro tempo por Stepinski 33, e Inglês e 34. Kutron empatou ao 54, para o Milan, antes de André Silva virar herói já perto do final. Kessy, nos descontos, ainda falhou um pênalti que podia ter dado o 4-2 para a equipa da casa. O Milan está no 6º lugar com 50 pontos em 28 jogos. Já o Kievo está pouco acima da linha de água com 25 somado.